Bom dia, meu nome é Silvânia, eu sou mãe do Felipe Pontes, eu tô aqui pra esclarecer o que aconteceu no final de semana aí que estourou na mídia, né? O Felipe chegou em casa alterado, bêbado, falando alto e eu pedindo pra que ele falasse baixo e alterado ele começou a falar mais alto ainda, né? Aí meu outro filho acordou, o meu filho menor acordou, tentou entrar no meio, aí virou uma discussão entre os dois irmãos de briga e eu com medo de acontecer uma briga, eu entrei no meio pra apartar, eu fui empurrada, então enfim, aconteceu uma briga dentro de casa, né? Nenhuma discussão. Aí foi chamada a polícia, levou pra delegacia, fez boletim de ocorrência, na delegacia tinha uma pessoa lá da mídia que postou foto do Felipe, fez uma matéria, mas em momento nenhum o Felipe me bateu, tá? Eu não tenho nada, não me bateu, tá? De jeito nenhum, não foi isso que aconteceu, nós tivemos uma briga familiar, tá bom? Então foi isso que aconteceu, tá? O Felipe agora tá na casa de amigos, ele tá trabalhando, então o que aconteceu na mídia me deixou mais triste do que o que aconteceu aqui dentro de casa, tá? Foi isso.